A Sigma realizou mais uma edição do Sigma Day Experience, desta vez na cidade de São Paulo, com as novidades da NAB Show 2019. O Sigma Day proporciona um ambiente informativo com palestras e demonstrações de equipamentos. E uma das principais novidades ficou por conta do On Air Mix, um sistema de captação, transmissão e gravação de conteúdo bem completo, indicado para emissoras de médio porte, EAD, rádio web, entre outros. Um dos pontos principais do On Air Mix é o seu Playout, onde você pode criar uma grade de conteúdos para a sua programação. O sistema é montado conforme a necessidade do cliente, podendo conter 8 ou 4 inputs. Contamos com a participação de fabricantes como a JVC, que apresentou sua linha de câmeras Connected Cam. A Sennheiser esteve presente com as novidades sobre a parte de áudio. A Canon apresentou a nova linha de lentes Sumer Prime. Já o destaque do evento ficou para a Cinema Pocket 4K e a Ursa Mini Pro G2, câmeras que foram muito bem aceitas e muito bem vistas no ambiente. A linha de câmeras PTZ e microcâmeras Marshall. Colocamos em prática os transmissores sem fio Hollyland. E quem esteve no Sigma Day, também pôde testar o rack de transmissão ao vivo Sigma, montado com equipamentos Black Magic, integrado com todos os equipamentos expostos no evento. O Sigma Day contou com diversos palestrantes em workshops de novidades, reunindo diversos profissionais em uma tarde agradável e cheia de experiências. E se não pode participar por algum motivo, agente sua visita em nosso showroom e fique por dentro de todas as novidades. Agora, se você não mora em São Paulo, aguarde em breve que estaremos em sua cidade.